O que é melhor é aqui? Descer aqui, ó. Dava descer? O que é melhor é aqui, ó. O que é o porrela? É difícil, velho, descer aqui, ó. É sinistra, filho Vai, Tadeu Vai, Tadeu Vai, Tadeu Vai, Tadeu Desceu a gabeleira Desceu a gabeleira Quer ver eu subir Agora é subir, irmão Olá, mas não era aqui que nós arrancavamos, não era lá, não era? Arrancava lá, eu fazia aqui Aqui agora tá mais fácil Agora melhorou Ali fazia uma curva, Tadeu Eu vi o vídeo Uou